Olá, que passa louco? Vamos começar a aula 5, vamos falar em português agora, que é oportunhão, difícil, aula 5, no modo de inglês da TS1, tá certo? E como eu comentei na aula passada, nós vamos falar agora sobre o nosso querido NGClick, isso mesmo. Bom, se o nome é NGClick, você sabe que ele é o quê? É, uma diretiva, é isso mesmo, porque tem o prefixo NG, né meu querido, é isso aí, parabéns. Bom, e por que que ele é importante, ele é muito interessante para nós? Principalmente na parte do User Experience, para você trabalhar com o usuário, porque quando ele clicar, você pode chamar uma função direta do seu controller, correto? Por que? Porque a função está no escopo, né? A Viu tem acesso a todas as informações que estão no escopo daquele controller, correto? Simples, né? Claro, muito simples. E olha que fácil para nós criarmos, então, uma função que seja chamada pelo nosso NGClick. Primeiramente, vamos adicionar essa função, ó, Add User. Você receber parâmetro, ela vai fazer o quê? Vai dar um push no nosso array do User. Lembrando que a gente está usando já aquele modelo VM, né, ViuModware, blá 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 blá, você já está ligado, certinho? Então, ó, criamos a função no controller, isso aqui é no controller, lá no UserController. E aí? E aí? Como é que eu faço para chamar na Viu, então? Então, basta que você coloque essa diretiva NGClick chamando, no caso nós estamos chamando o User, que é do nosso controller S, né? É o nome do nosso controller S, tá certo? E aí chamamos a função Add User, que criamos lá, lá naquele escopo do controller. Olha que fácil. E pronto. Esse botão, quando clicarmos, vai, o quê? Adicionar diretamente esse valor no array de users. E o que você acha que vai acontecer quando eu dou um clique e adiciono no meu model? Porque eu estou adicionando isso aqui no meu model, né, ó, olha aqui, ó. Quando eu der o push, o CVM Users, né, ele está no escopo, que é basicamente o model que nós temos no controle. O que você acha que vai acontecer quando a gente clicar nesse botão ZIF? Bom, vamos lá para o nosso código, então, conferir isso aí. Vamos pegar nosso código da aula anterior, da aula 4, né, lógico. Vamos salvar como, assim, meninito. Eu vou deixar como Viu diretivas aqui, tá? Vou deixar na mesma pastinha, porque é a sequência, a gente está usando diretivas da Viu. Fica suave, não é diretivas que nós estamos criando. Isso aí, velho, só de diretiva, vai ter uma série de aulas dessa porra. Eu garanto para você que eu já escrevi aula nova dessa parada aí, ano passado. Tem muito conteúdo disso. Diretiva é um assunto meio tenebroso, quando você vai fazer, né. Então, como nós estamos utilizando, ainda está fácil para nós. Aqui, ó, o que nós vamos fazer agora no nosso 05? Nós vamos criar aquela funçãozinha para adicionar o usuário, certo? Então, aqui no meu user, eu vou criar um aqui, ó, vm, ó, .edit só, tá bom? Igual a function. Caralho, essas porra aqui é foda. Function, motherfucker. Eu não vou passar nenhum parâmetro para essa paradinha, não, porque eu quero mostrar mesmo sem parâmetro. Depois a gente vai passar para ela. Olha, eu vou criar aqui, é o seguinte, eu vou dar um push no nosso array, né, lógico. Passando o quê? Aquele parâmetro, ó. Então, deixa eu pegar aqui o parâmetrozinho. O objeto. Então, eu estou copiando, ó, vou copiar o código inteiro aqui para garantir para vocês. Este slide é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Tá bom? Beleza. Então, eu tenho a minha function addUser, tá? Você sabe que essa addUser, ela existe apenas aqui nesse escopo de userController, correto? E aí, vamos adicionar o quê, ó, name, exemplo, e-mail, exemplo, aqui, sossegadinho. E aí, e aí, que nós temos que chamar essa função addUser na nossa diretiva do ngClick, querido. Tá certo? Então, vamos criar o quê? Um button aqui, ó. Cara, não se preocupa com o nosso HTML, o nosso CSS, que vamos colocar futuramente para deixar as coisas bonitas. Por hora, é no cru mesmo, né? Então, aqui, ó, data ngClick. Lembrando que, vamos usar o padrão do prefixo data, tá certo? Para validar nosso código como HTML5. Isso aí é coisa de frontEnders, né? FrontEnders. Então, beleza. Temos a função addUser aqui, que irá chamar nossa função do controller. Vamos ver o que vai acontecer com ela? Estamos aqui no nosso, agora é aula 5, ó lá, aula 5 HTML, tá certo? PAM! Então, opa, vamos colocar um valor nesse button, ó, addUser, né? Para ficar certinho. ADD, ó, só assim, ó. Só ADD. ADD. OK? Ó, que feio pra caralho o botão, mas tudo bem. Vamos adicionar esse bagulho para ver aqui, ó. POM! Opa! Por que isso aconteceu, meu filho? Hã? Ó, vamos ver lá nosso código. Por que que o botão não funcionou? Porque eu falei que a função, ó, opa, addUser, tá certo? AddUser. Ela funciona, só existe no quê? No escopo do controller. Eu tô no controller, Suíça, mas você tá certo? Não, senhor, meu filho. O controller, nós temos que utilizar o quê? Olha aí, o objeto user. Porque estamos utilizando o formato controller S. Não podemos esquecer disso, né? Logo, para sanar nosso problema, nosso erro, basta que acessemos a função addUser do objeto user. Ô, Ramaninho. Aí sim, ó. Puf! Exemplo aqui, ó. Tá vendo que ele adiciona direto, não viu, ó? Ó, adiciona no módulo, ó. Tá adicionando direto. Sem eu precisar, é óbvio. É, renderizar, atualizar a minha view. Porque o Angular faz isso para nós. E nós iremos ver como é que ele faz isso em aulas futuras, tá? Então não se preocupe. Tá certo? Agora vamos fazer uma malandragemzinha aqui, meu filho. Ó, nós vamos salvar essa função apenas com o nome de add, né, ó. Add, ok. Aqui também, no meu controller, eu vou colocar só add, add, tudo add, tudo add. Tá certo? Pra quê? Por que que eu tô fazendo isso? Eu vou criar a mesma função em outro controller. Ah, malandragem aí, ó. Tá? Vai rolar. Vai rolar. Só que no curso controller, eu vou passar o quê? Ó, o name. Vou, né, curso exemplo aqui, ó. Tá certo? E teacher. Teacher. Pronto, exemplo. Tá bom? Só pra você ver corretamente o que nós vamos fazer. Com duas funções. Nós temos duas funções com o mesmo nome. Olha só, pode, ó, pode dar merda pra caralho, né? Não pode? Então, vamos colocar essa função aqui, ó. Add user. Eu vou escrever. E vou adicionar esse mesmo button aqui embaixo. Tá certo? Ó. Add curso. Tá bom? Tá só isso daí mesmo. De boa, ó. Vou rodar pra você ver. Pera aí, que aqui no add curso, eu tô usando o user, ó. Deixa eu colocar aqui, é curso, tá? E aí? Opa, vamos lá? Ó. Deixa eu dar um diminuidinho aqui. Não preciso de tempo. O add user, beleza, funcional. Add curso. Opa! Ele não tem push, por quê? Aqui, ó, lógico que nós não mudamos para cursos, né? No nosso curso controller. Cursos. Push. Ok. Vamos ver o curso agora, ó. Opa, curso exemplo. Beleza? Ó o usuário lá. Tá legal. Porém, como nós vimos que o curso, ele é filho do user, correto? Eu poderia muito bem chamar user aqui, só que eu estou fazendo da forma correta, chamando pelo seu valor, pelo seu objeto, tá certo? Então, se eu quisesse usar o add user em outra parte, eu poderia, né? Olha lá onde ele tá adicionando. Você tá vendo que eu tô adicionando? Que, ó, o botão está em curso e o array que tá sendo atualizado é do users. É lógico, né? Por quê? Isso porque nós estamos dentro do escopo de users, então eu posso acessar esse array de users, tá certo? Vamos fazer uma refatorada monstra nesse código? Eu vou colocar como scope agora, pra você ver. O que você acha? Olha isso agora. Vou colocar aqui, ó, scope. Vamos refatorar, então, em vez de vm, nós vamos tirar isso aqui, tá bom? O vm vai se tornar, se tornar scope, todos, ó. Eu vou passar scope para meus controllers e vou adicionar nas suas funções de inject, correto? UserController.inject.com.br Lembrando que as coisas do Angular, a gente usa esse padrão do cifrão, tá? E aí, num arrayzinho... Tchum! Opa! Copia aqui e aqui para meu curso controller também. Tá certo? Ó, opa! É pra fora, menino! Agora sim, ó. Então, essa é a aula 5 scope, tá bom? Eu vou tirar, já que nós não estamos usando scope, eu vou tirar esse as user e o as curso. Olha só. E agora nós vamos usar o quê, ó? Apenas o nome direto. Porque não temos mais esse valor do user, tá certo? Aqui, ó. Tirando todos. E aqui eu vou tirar o user. Eu vou colocar só add aqui para a gente ver melhor. Ó, no título eu estou tirando. Tá bom? Tirando todas as referências lá que era da nossa view model. Que agora usaremos só scope, né? Aqui também do título do user, ó. Olha só as coisas que vão acontecer aqui. Vamos lá. Pro scope. Ó, usuários veio certinho. Beleza. Tá listado aqui. E agora? Vamos dar um add user? Ó, exemplo aqui. E esse add? E esse add do curso? O que você acha que ele vai adicionar aqui? Ó. Curso exemplo, tá bom? Porque com o scope, olha aqui, que eu estou utilizando dentro do curso controller. Então, como o curso controller tem esse add, ele vai usar na nossa função. Só desse scope aqui. E se eu não tiver a função do curso controller? Porque nós sabemos que nós podemos acessar o add do pai, correto? Vamos comentar isso aqui? Nós podemos acessar o add do pai. Não esqueça. Ó. Olha lá. Você está percebendo o problema que você pode ter nas suas views? Se você não utilizar aquele formato que eu mostrei na aula 3 de controllers, que é o controller S, tá? Então, esse exemplo com o scope foi especificamente para mostrar o ganho de... O ganho não, mas a eliminação de certos erros ou de certos problemas que a gente pode ter com o scope, Sem conhecer direito como funciona o regular, correto? Tá? Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para você essa ideia do scope e do porquê que nós não estamos utilizando o scope. Tá? Lá nós não conseguiríamos fazer com o controller S, nós não podemos chamar o nome da função add do pai sem referenciarmos o objeto do pai, né? Então, para chamar o add user dentro do curso controller, eu chamaria user.add. Consegue ver que é muito mais declarativo, né? É muito mais simples você ler e entender o que está acontecendo. Tudo bem? Porque nós fazemos código para as outras pessoas lerem também, não é só para nós. Tá certo, galera? Beleza? Olha só, vamos então melhorar a lógica desse código aí, cara. Como assim? Vamos aumentar as coisas que vão adicionar uma funcionalidade para que nós possamos adicionar o usuário com o quê? Com o nosso próprio valor como um form. Só que nós não usaremos um form ainda agora, porque eu vou ter que falar um pouco mais sobre ele, tá? A gente tem funcionalidades interessantes no form. Agora, eu não quero mostrar um form, eu quero mostrar apenas a entrada de valores na função do ngClick. E como é que eu vou fazer isso daí, sussua? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar isso daqui. Eu vou deixar o init aqui, só não ter problema, né? Tudo bem. Não vamos ter problema. Então, nós temos que fazer um add user aqui, ó. Correto? Então, vamos fazer um pequeno parágrafo para deixar aqui separadinho, tá bom? E aí eu vou fazer os nossos inputs, claro. Então, é o seguinte. Eu vou ter o meu name e o e-mail, correto? Então, vamos lá. Eu não preciso nem dar name, o atributo name, no input do nosso gatineiro. Por quê? Porque o Angle pega os dados no ngModel, tá certo? Certinho, né? Beleza. Então, olha lá. O que eu vou colocar aqui no ngModel? Pense aqui comigo, ó. Ó, vou colocar name. Vou colocar name. Tá certo? Beleza, ó. Aí eu vou pegar aqui, vou dar um brzinho, porque eu tô no parágrafo que eu posso. Por isso que eu coloquei um parágrafo, tá certo? Vamos dar uma separada nesse código. Plus. Ó lá. Agora eu tenho aqui, então, ó. O name e o e-mail. Tá certo? Qual é o problema de eu utilizar desta forma, por exemplo? E vai ter num add aqui, ó. O que que vai ser o problema? O que eu vou ter aqui no meu controller, vamos dizer aqui, ó. Tá certo? E aí no meu controller que eu ia ter que pegar, por exemplo, fazer aqui um scope. Ó, vamos aproveitar que eu tô com o scope aqui, tá? A gente vai refatorar. Um scope.name. E depois eu faria o quê? Um scope.email. Tá certo? Olha só. Isso não é legal, gente. A gente pegar e fazer essa leitura desses dados dessa forma. Direto no scope. Por quê? O que que eu falei anteriormente? O controller, a gente tem que só escrever os dados, tá? E não lê-los dessa forma. Então, qual é a forma mais correta de fazermos isso, suíço? É utilizando um objeto pra encapsular esses dados, tá? Primeiramente, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse negócio aqui. Voltar o código que tá no scope. Porque agora que eu vi que ele ainda estava começando no scope, tá bom? Então, vamos lá. Opa. Beleza. É, eu vou deixar assim, comentado. Agora, eu vou pegar o LACINCO normal. É isso aí. E agora sim, menino. Adicionei aqui o nosso parágrafozinho. Ó, name e-mail. Agora, eu vou colocar o quê, ó? Eu posso colocar form.name, né? Ou eu posso colocar um user minúsculo. Porque, lembrando que o user maiúsculo tá aqui, ó. Eu posso até fazer assim, ó. Form.user.name. Caso você queira deixar bem certinho, bem separado. Não tem problema fazer isso aqui, ó. Tá? Mas poderia ser só form. Vamos colocar form.user. Porque como a gente pode ter outro form nessa view, dá certo. Então, a gente vai deixar bem separado. Dá pra ver nitidamente do que nós estamos tratando nesse código aqui. Correto? E aí, o que eu vou fazer para adicionar o meu usuário, então, querido? Exatamente. Vamos passar o form.user. Agora, pra mim, a função do user. At. Ó lá. Então, em user. At. Agora, eu vou receber o quê no meu parâmetro? O objeto do user. E pronto. Né? Basta que eu possa já adicionar ele diretamente aqui. Porém, né? Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou colocar o código. Lá vem o push. Eu vou colocar até um console.log. Pra que você acompanhe, né? A adição desse user. E para confirmarmos aqui, ó. Tá certo? Vamos dar o confere. Opa. Tá aqui. Vamos lá. Localhost. Tirando aqui. Agora, vamos para a aula 5. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Vou colocar um label, né? Tem que colocar um label aqui, ó. Olha lá. Vamos ver. Opa. Teste e-mail aqui, ó. Hã? Que beleza. O que você acha? Que maravilha. Olha o objeto. Name e e-mail. Hum. Por quê? Veio certinho. Veio certinho o nosso name e-mail aqui. Tá certo? Que a gente tá passando o objeto form user, que tem name e-mail. Correto? Olha que fácil. Ficou muito fácil dessa forma, não? Porque inserimos, ó, diretamente. Só precisamos passar agora que o nosso form tenha a mesma estrutura do nosso user. Né? Do nosso array de users aqui. Opa. Então, vamos colocar um label decente nesse código aqui, para não ter problemas. Vamos tirar este for, porque farei assim, ó. Encapsularei o input aqui desta forma, para que possa fazer diretamente o seu label. Tá? Como assim, ó. Coloco aqui mesmo. Depois a gente, ó. Ó, eu juro para vocês que nas próximas aulas aí, a gente vai colocar um cessizinho. E vai deixar isso com cara de verdade. Por enquanto, vamos começar mudando o nosso termo por baixo. Criando toda a nossa base, né? Tendo esse conhecimento básico, para podermos seguir aí posteriormente, sozinhos, na vida do Angular, tá certo? Olha lá. Então, name e-mail. Suição aqui. E-mail suíça. Arroba. Olha lá. Pronto. Suição aqui, ó. E outra coisa. Deixa eu falar uma fita para você aqui, meu querido. No nosso e-mail, vamos colocar em input type e-mail. Tá certo? E aí? E aí é o seguinte, né? Suíça. E aqui, ó. E-mail. Vamos adicionar aqui. Olha lá. O que você acha que aconteceu? Ó. Name. E aqui, e-mail. Ó. Vamos lá? Bom. Ixi, olha lá. Agora cagou de vez. O que você acha que aconteceu, então? O problema está aqui, ó. Tá? Nós estamos utilizando o tipo e-mail, onde ele precisa que você mande um e-mail válido. Um tipo de e-mail válido, ó. Para que possa ser aceito. Ó. Que beleza. Exercícios. Isso aí, meu. Claro que vamos terminar a linha com exercício maroto. Aqui, ó. O que vai rolar? No primeiro exercício, eu quero que você crie uma função para ordenar uma tabela a partir da coluna. Onde, clicando na sua THTD, TH, é, THTD, né? Desculpa, é TRTH. Ó. Ó. Que burro. TRTH. Né? Isso mesmo. Tá certo. Então tá bom. Você vai fazer um... O que é esse THzinho? Só para lembrar que é o TRED. Que vai estar dentro de um TRED. Você vai ter lá o topinho, certinho, da sua tabela. E aí você vai clicar no nominho do campo lá, name, e-mail, etc. Quando clicar nesse campo, nessa coluna ali, lá no topo, ele vai ter que ordenar a coluna, ordenar toda a tabela pelo esse valor. Tá bom? E no dois, eu quero que você crie lá no controle de teachers, que você já tem. Um form de adição, né? A listagem se define, que ele é a reinicial, que acho que você já fez, né? Porém, com a ordenação lá do exercício anterior, lá da aula 4. É isso? Da aula 4. O filtro. O filtro que nós também usamos para fazer a busca, né? E também eu quero que você use o filtro que você fez na segunda aula, dentro do NG Repeat, lá dos dados do teachers, tá bom? Aí eu quero ver como é que funciona. Então, já faça um campo lá em teachers, que você possa utilizar no seu filtro que foi feito na segunda aula, beleza? E aí terminamos. Mais uma aula de Engo, aí meu filho. Aí sim. Até mais. Bimim!